Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer o teste da seguinte forma agora Eu vou acelerar nas duas, só que a gente vai medir o tempo que eu vou entre um percurso, entre uma distância e outra Vamos primeiro na MT-03 Vamos marcar o tempo que eu vou conseguir fazer esse percurso Eu vou parar aqui, tá vendo? Tem uma curvinha Eu vou parar aqui Eu vou até colocar um papel aqui Pra quando eu... deixa eu engatar, né? Se não a motinha cai Pra quando eu vier a MT-300, tem a mesma referência Então vamos lá, o papel tá aqui, a moto tá aqui, certo? Trem bem amador mesmo, do jeito que vocês gostam Vamos ver o tempo que eu faço, essa distância que eu vou fazer Levando em consideração que a gente tem carro, né? Não tá num local adequado Mas vai dar pra ter mais ou menos uma referência das velocidades que eu alcançar Vocês ficam ligados aí Fechou? Vamos lá A partir do momento que eu sair Já começa a marcar, pega um cronômetro Vai! Vai! Para o tempo Quando eu parei de acelerar Vou pegar as E300 agora Olha que legal que está ficando esse vídeo Agora que vocês vão tirar uma base Z300 Quando você está marcando isso aí? Opa! Bom, estou na marcação aqui Beleza? Marquem aí, usem cronômetro Vamos lá Música Música Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Tem uma melhor referência aí. Beleza? Pura? Beleza? Como é que tá? Tá. Dá um alô aí pro canal que o senhor tá sendo filmado. Tchau, tchau.